E a derrota do Flamengo, hein, tá gerando uma baita polêmica. Isso porque Tite foi xingado após mais uma derrota do Mengão. Tentou se justificar em coletiva. Eu coloquei algum detalhe, quando tem uma pergunta, eu trago um detalhe, mas ele é... E ainda gerou uma baita polêmica. Teve jogadores do Flamengo dando um baita desabafo após a partida. Como eu sempre falo, o Flamengo, a cobrança aqui é reconhecer o momento, o momento dos melhores, tá nítido isso. E ainda o Mengão passando um baita vexame na Libertadores. Quando você saiu, depois da partida, jogaram pipoca, jogaram algumas coisas, torcedores. Você acha justa essa cobrança da torcida do Flamengo depois dessa derrota? Como eu sempre falo, é o Flamengo, a cobrança aqui é o nível mais alto possível. É um momento difícil para a torcida, para nós também. Mas só podemos sair desse momento juntos. Então, é pedir o apoio do torcedor. Sei que eles estão chateados, assim como nós também estamos. Pedir o apoio deles para esses jogos que a gente tem ainda. Temos que correr atrás. É um momento de falar pouco e trabalhar mais. Uma vitória só nos últimos seis jogos. Como lhe dá algum mental da equipe? Até porque sábado já tem um jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, que é um jogo muito importante. Reconhecer o momento. É um momento dos melhores. Tá nítido isso. Procurar e achar onde a gente tá errando nos jogos. Temos deixado muito a desejar. Principalmente na hora de finalizar alguns jogados. A gente tem criado bastante, mas não tem conseguido fazer os gols. E a gente tem que caprichar um pouco mais ali na frente. Foi até um dos nossos papos ali no intervalo. A gente criou algumas oportunidades não conseguindo fazer o gol. Se quiser alguma coisa tática que não tá funcionando do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Obrigado. É um conjunto da obra, sim. Eu coloquei algum detalhe. Quando tem uma pergunta, eu trago um detalhe. Mas ele é um conjunto da obra. Inclusive a parte tática, sim. Tite. Minha pergunta é a respeito do tempo. Como é que você pretende administrar, gerenciar essa questão do tempo com o jogo já um atrás do outro e já o jogo contra o Bolívar batendo na porta? O Gerson falou no campo, pra mim, em erro zero a partir de agora nos dois próximos jogos da Libertadores. Dá tempo de recuperação, Tite, apesar desse prazo tão curto? Dá um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é, por vezes, um espaço muito curto entre um jogo e o outro pra que a gente possa recuperar. Da mesma forma com que em vitórias não há um tempo suficiente pra que a gente possa ficar feliz, a bola também dá oportunidade pra que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Tite, Rossi, a gente vê, por exemplo, que o Flamengo sofre o gol e os jogadores às vezes querem responder dentro de campo, querem recuperar o resultado adverso e às vezes não conseguem dar essa resposta. Qual o seu diagnóstico a respeito e de que maneira tentar revester isso? E, Rossi, qual o sentimento dentro de campo, o Flamengo jogando o resultado, não vem, apenas uma vitória nos últimos seis jogos do Flamengo na temporada? A primeira parte da pergunta que tu colocaste sobre... Sobre a resposta dos jogadores dentro de campo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é a gerador de confiança. O nível que nós estávamos em determinado momento ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança ele te faz tu fluir com as coisas mais, nós temos que resgatar. Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem? Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha. Aqui atrás, Tite. Tite, aqui. Boa noite. Pode segurar para mim. Hoje a gente viu na reta final do jogo, o time do Flamengo mudando ali na opção de tentar ganhar o jogo, colocando os zagueiros para irem lá para frente, uma recomposição já na reta final. Quero entender qual foi a estratégia naquela parte final de lançar os zagueiros à frente e deixar os contra-ataques surgirem em alguns momentos no final do jogo para tentar buscar o resultado. Deixa um zagueiro que é um homem de finalização na frente. A bola parada ficaram dois numa circunstância, mas era um do Fabrício ter essa liberdade para ter mais um pivô, mais um jogador de área. Tite, Simon Ledo, do Coluna do Flamengo. A gente tem percebido uma pressão da torcida muito grande a respeito da... Não queria usar a palavra justificativa, das que tinham sido dadas com relação a algumas derrotas, como as questões geográficas, né? A altitude na Bolívia, ou até mesmo o gramado sintético lá contra o Palmeiras, né? Houve bastante comentário a respeito disso. E a torcida começou a fazer uma pressão muito grande e agora começa a questionar, será que o frio de Coquimbo também fez diferença? Dá para dizer que hoje o Flamengo está vivendo um mau momento técnico mesmo do time todo e que esses fatores externos não estão mais interferindo? Ou ainda, porque, por exemplo, até a própria defesa do Flamengo, que era o ponto forte no início do ano, agora hoje, naquele gol do Palestino, não tinha ninguém no rebote ali. Está havendo uma... Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação. Também num conjunto. Estão... Estão...